Um crime quase perfeito, ladrões escolhidos a dedo pelo chefe da quadrilha, um cofre e mais de 10 horas para retirar o dinheiro. Parece filme, não é? Depois de 8 meses e muita investigação, esse crime foi desvendado pela polícia. Câmeras de segurança da rua em frente ao banco ajudaram a identificar os bandidos e se disfarçaram até de moradores em situação de rua. Um criminoso à moda antiga, especialista em arrombar cofres de bancos. Aí, papai, olha como que é o negócio. Sem porta giratória, ó, drive-tour do caixa eletral aí, cara. Um ladrão que executava roubos mirabolantes. Eles tinham toda uma estrutura muito bem planejada para praticar o crime. Até acabar preso, junto com os comparsas, especialistas em disfarces. Então, eles juntaram o conhecimento que eles têm, a ousadia. O autor desse vídeo é Alexandre Oliveira Moraes, o careca. Nas redes sociais, posa de comerciante de autopeças. Mas, de acordo com a polícia, ele é chefe de uma quadrilha de assaltantes. Nesse dia, a careca, de dentro do carro, estudava mais uma agência que poderia ser alvo. A porta tá ali, de dentro ali, ela tá aberta. Careca era investigado nas cidades de Suzano e São José do Rio Preto. As duas no estado de São Paulo. Em Suzano, ele liderou um roubo milionário que durou dois dias. Mas o plano começou no sábado, 25 de novembro do ano passado. Eram quase seis e meia da manhã, quando a câmera de segurança mostra imagens de um carro, estacionado em frente à agência. Dois homens descem, vestidos de técnicos da concessionária de energia elétrica. Do outro lado da rua, um homem vai e vem falando ao celular. Os dois homens disfarçados entram no estacionamento do banco. Lá dentro, eles cortaram os cabos de energia da agência. É uma equipe criminosa, muito bem planejada, muito bem estruturada. A agência ficou sem alarme e sem monitoramento. Mas a central de segurança, que fica na sede do banco, percebeu o problema. Os ladrões sabiam que o banco mandaria seguranças para tomar conta da agência, até que a energia fosse restabelecida e o alarme voltasse a funcionar. Mas isso levaria tempo. Portanto, o plano dos criminosos era esperar e agir sem pressa. Eles monitoraram a agência por horas. E criaram mais um disfarce. Fingiram ser moradores em situação de rua. Na época do assalto, eles ficavam aqui o dia inteiro. E ficavam aqui as pessoas que passavam até ajudavam ele. Dava salgado, comprava salgado aqui na lanchonete para eles. Quando o vigia chegou, a quadrilha foi avisada. Os criminosos entraram aqui pelos fundos com armas, ferramentas, maçarico e um gerador de energia portátil. Tudo para abrir o cofre da agência. Trouxeram até comida, porque a ação seria longa. Cinco homens renderam o segurança e ficaram com acesso livre ao interior do banco. Depois, usaram o gerador para ligar o maçarico e cortar o cofre. A ação durou até a madrugada de domingo. Sem energia, as câmeras não gravaram nada. O crime só foi descoberto na segunda-feira, quando os criminosos já tinham fugido com quase um milhão de reais. Foram meses de investigação até a polícia identificar parte da quadrilha. As câmeras do comércio ajudaram. O primeiro suspeito foi este homem. No dia do crime, ele passou várias vezes na calçada. Segundo a polícia, ele é Davi Targino, 32 anos. Com o que foi apurado, Davi, ele era a célula logística da organização. Ou seja, ele era responsável pela locação de veículos, para levantar os locais, bem como exercer a função de olheiro durante o crime. Nesta imagem, ele aparece conversando com o suposto morador em situação de rua. Nas redes sociais, Davi se apresenta como o bom moço. Viaja com a família e dirige carros importados. Todo criminoso profissional, ele tem uma vida dupla para não mostrar realmente quem ele é. Para justamente não atrair os olhares da investigação e de outras pessoas. Segundo as investigações, o irmão de Davi, Denilson Targino, foi o responsável pelo corte de energia da agência. Na casa dele, a polícia encontrou capacetes de segurança, roupas e equipamentos usados no assalto. Além de maquininhas de débito e dinheiro de outros países. O que denota que eles tinham toda uma estrutura muito bem planejada para praticar o conto. Os dois irmãos foram presos no mês passado. O chefão do grupo, Alexandre Careca, foi reconhecido pelo vigia, que foi feito refém no banco. Ele também foi preso pela polícia de São José do Rio Preto. Lá, a Careca usou a mesma estratégia. Desligou os cabos de energia para roubar uma fábrica de joias da cidade. Mas dessa vez, a câmera de segurança tinha bateria própria e não parou de gravar. A quadrilha cortou o cofre com o maçarico. Em quatro horas, fugiu, com mais de quatro quilos de ouro, avaliados em um milhão e meio de reais. Esse criminoso foi uma pessoa que, no momento da prisão, ele tentou fugir. Colocou mecanismos de obstáculos na casa. Para quê? Para dificultar a entrada dos policiais. Constatamos que ele fugiu pelos fundos. Porém, a minha equipe estava posta no quarteirão e conseguiu prendê-lo. Outros dois integrantes da quadrilha também foram encontrados. Alain Justino, braço direito de Careca, e o cabo da polícia militar, Isaías de Souza, que atuava como informante do grupo. Você precisa de alguém de dentro para poder operar o rádio e verificar se está passando viatura, se a ocorrência está sendo monitorada ou não. Eles não queriam ser surpreendidos pela polícia. Exatamente. A suspeita é de que a quadrilha de Alexandre Careca tinha 12 integrantes. Entre eles, o falso morador em situação de rua, que ficava em frente ao banco em Suzano. Ele ainda não foi identificado. Passou o roubo, ele sumiu? Sumiu. Todos os integrantes da quadrilha vão responder por roubo, organização criminosa, lavagem de dinheiro e porte de arma. O dinheiro não foi recuperado até o momento. Nós estamos investigando para ver se foram adquiridos objetos para que o banco possa ser ressarcido desse crime. Então, vamos lá. Obrigado.